E aí galera, mais uma venda aí Amiga que veio de Sebastião Naranjeira É um barrão dele Top aí É Tô aí Amigo Ismael E aí E aí E aí Porcentagem do Uroca É E aí É É É Não 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 se o maior bolo dá uma gaiolinha aqui para carregar aqui vai bom ele maior, pode botou bagaço mesmo aí para o bicho ele vai deitar E aí Ismael gostou do bicho? Filé demais, bacana. Recomenda aí? Recomendado, pode vir que aí tem genética Pessoal, acabei de entregar um reprodutor aí no, como vocês viram aí há um instante atrás, acabei de entregar um reprodutor amigo aí ele me encomendou esse reprodutor essa semana passada, eu vim buscar ele vim mostrar isso aqui, é outra encomenda, um amigo me fez aí é isso aqui, já é um reprodutor que já está entrando em fase reprodutiva ele está com vindo para nove meses certo? e ele já está apto a monta você vê que eu já mudei a alimentação dele, já está mostrando aí o fio de costela aqui do vazio certo? está mostrando o fio de costela aí do vazio certinho aí, é o padrão aí para não ter um animal pesado demais animal no peso ideal aí, correto é isso aí esse animal pessoal, o pai é puro Pietran e a mãe pura esse aqui é um animal de excelência genética é o padrão que a gente aqui passa né os amigos que me encomendam aí o marrão aí, top aí ele e o amigo me encomendou cinco marrãs e esse reprodutor duas das marrãs, uma que eu mostrei no vídeo passado aí que está junto com as duas das minhas aí eu deixei duas para ele ele comentou as matrizes e o reprodutor tá aí o Pietran aí indo para nove meses já está na fase de cobertura ele já pode ir para a monta aí treinar aí, tem que treinar ele já mudei a alimentação dele a ração dele está levando seis por cento aí de farelo de trigo que é fibra para estar perdendo gordura e ganhando mais músculo aí mais músculo na fibra, a ração com fibra é nesse intuito aí para estar ajudando esse porte o animal que é esse porte aí você pode olhar o porte do barrãozinho aí top, top vai para a baia dele bora olha pessoal, que é um animal muito dócil essa genética Pietran isso aí, bora sabe entregar um então vou mostrar esse outro aqui que foi encomenda já é isso aí meus amigos mais uma entrega aí mais um amigo satisfeito animal top aí foi entregue ao amigo Ismael aí ele me recomendou esse animal aí e eu escolhi a dedo para ele aí como todos os outros animais aí que os amigos me encomendam como você viu esse reprodutor aí que foi a encomenda do amigo aí Asmarrã estava junto lá com as minhas lá que eu separei duas é para ele também encomenda a galera me pergunta muito aí qual estado que eu sou se eu faço entrega pessoal, eu não faço entrega eu sou da Bahia fica no oeste da Bahia já divisa com Minas cidade por nome Carianha ok eu não consigo fazer entrega quem quiser adquirir animais na minha mão tem que vir até a propriedade até a granja buscar, retirar ok a não ser quem quiser adquirir animais vê aqui meus vídeos animais de alta genética quer saber onde eu adquiro animais como faz para adquirir esse tipo de genética esse tipo de padrão de animal eu vou deixar o contato de Fernando Biribas da granja Biribas genética suínos na descrição do vídeo vocês vêm em contato com ele ele vende animais para o Brasil todo eles entregam na sua propriedade até um animal se precisar eles entregam entrega aí na sua propriedade vai com registro com garantia vai com tudo ok vou deixar o contato aí na descrição falta para falar que foi família Cabral foi Neim que indicou para vocês e vai dar uma moral para vocês lá valeu então é isso aí meus irmãos todos com Deus forte abraço valeu estamos juntos se inscreva no canal ativa o sino lembrando que os vídeos que quer entrar aqui é para ter conteúdo para estar melhorando sua criação então se inscreva aí que aqui só tem vídeo para ajudar ok valeu meus irmãos estamos juntos até a próxima Obrigado.